Salve pessoal, aqui é o Ferrez. Como falei pra vocês, a gente vai começar a analisar alguns caras do hip hop, alguns caras do rap nacional, e esse é o primeiro vlog que eu vou fazer isso. Eu ia fazer, claro, num programa ali, editadinho, bonitinho, mas não tenho paciência de esperar. A gente ainda tá editando o programa que eu fiz sobre o Dragão Negro, e aí eu falei, ah, não vou aguentar, vou falar sobre a carreira do seu Eduardo Tadeu, que pra quem não conhece, foi vocalista e compositor do Facção Central, certo? E agora eu tenho uma carreira solo. Então vamos nesse primeiro vlog aí, analisando um membro do hip hop e tal, e vamos falar um pouquinho do seu Eduardo Tadeu. O seu Eduardo Tadeu foi, vou falar se o seu Eduardo Tadeu é foda, né, mano? O Eduardo Tadeu, meu parceiro, ele foi membro aí do Facção Central, esse grupo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, aqui, Juventude de Atitude foi o primeiro disco dos caras, certo? E A Malandragem Toma Conta, foi um clássico, Artistas ou Não, certo? Esse disco aqui não foi o primeiro que eu escutei do Facção, né, na época que eu morava na favela do Jardim Comercial. O primeiro que eu escutei do Facção foi esse aqui, ó. Estamos de Luto. Disco do Facção Central, monstrão, certo? E nesse disco aqui, o Alex, que comprou meu parceiro que faleceu, o Alex, meu amigão, o Alex, ratão que compôs comigo, ajudas aí, algumas letras. E ele, quando ele comprou esse disco aqui, cara, não tinha esse encarte tão simples, né? Era um encarte mesmo grosso. Eu tenho até um encarte original aí, que eu tenho algumas edições desse disco. Eu gosto tanto que eu tenho algumas edições. Esse encarte aqui é o simplificado. E quando eu vi o encarte, eu falei, meu, como seu pai? Sua mãe vai deixar você entrar com esse disco dentro de casa. Então, o que a gente achava perigoso demais, falava, mano, esses caras aí é doido, mano. Esses caras aí já falam de um jeito muito pesado. E aí ele falou, não, mas você tem que escutar pra você ver. Então, o primeiro contato que eu tive, foi ele que me apresentou, tá ligado? E, mano, quando eu escutei esse disco aqui, na hora, Detenção Sem Muro, tudo, eu fiquei fã, mano. Falei, caramba, mano, os caras estamos de luta. Eu falei, meu, os caras são muito bons, velho. E a composição é muito cheia de conteúdo, assim, não é uma coisa gratuita, tá ligado? E aí, mas como o objetivo aqui não é falar só do facção, né? E vamos lá. A Marcha Fúnebre prossegue, que é o disco, um dos mais pesados que eles fizeram, tá ligado? A Guerra Não Vai Acabar, A Marcha Fúnebre prossegue, Aqui São Teus Cães, Desculpa a Mãe, que foi um clássico que bateu no Brasil todo, né? Apologia ao Crime, de Encontra a Morte, que é um, puta, eu gosto muito desse som também. E aqui, realmente, eles pegaram um corpo de composição que aí se tornou inalcançável pra outros grupos, assim. Quando o facção, desculpa o reflexo no óculos aí, deixa eu ver se eu mudo aqui o foco, desculpa aí, vamos ver, aí, melhorou. Quando o facção chegou nesse patamar aqui, aí o negócio já chegou em, aí já era, já não dava pra alcançar mais em termos de composição, o Eduardo chegou num patamar de composição. Pra quem gosta de literatura, gosta de escrever, sabe o que eu tô falando, que é a construção da letra do Eduardo nessa época aqui já se tornou insuperável. E aí o cara falou, ah, mas nesse padrão de denúncia, no padrão de construção de uma letra que fala de um tema social, desculpa, velho, não tem pra ninguém, não. E aí os caras vêm com versos sangrentos, certo? Versos sangrentos, esse aqui é a edição instrumental e esse aqui é a edição clássica do disco mesmo. Quando fez versos sangrentos, aí já era, mano. A minha voz está no ar, 12 de outubro, que bateu em todos os lugares. Muitos jovens da época cresceram ouvindo essa música. Isso aqui é uma guerra que virou videoclipe e aí foi censurado, os caras acabaram presos. Vidas em branco, Dia de Finados, Quando é que vão olhar pro inferno? O Pavilhão dos Esquecidos, A Cidade é Nossa, que é uma música perigosa, tá ligado? Anjo da Guarda vs Lucifer, Assalto a Banco e tal, e aí vai. Esse disco aqui também veio legitimar mais ainda as composições. Aí vem o disco ao vivo, certo? A Sky Blue, na época, detinha os direitos e lançou. E depois, no tempo, os caras vieram com o primeiro duplo, direto do campo de extermínio, certo? Esse disco aqui, pra mim, que foi, pra mim é o melhor até hoje, embora a marcha fúnebre eu sempre goste. Mas aqui, a composição do Eduardo, quando ele fez Chico Xavier do Gueto, aí já era, velho, tá ligado? São Paulo Auschwitz, versão brasileira, né? Hoje Deus anda de blindado, que é um monstro. Embora no outro dia, tem Estrada da Dor, meia, meia, meia. Isso aí é louco, mano. Aquilo ali é... Bom, mas se eu ficar falando só de facção, a gente vai gastar o programa todo com facção, certo? Mas é porque é muito bom, né, mano? Inclusive, o Dundum, dentro dos álbuns, a interpretação do Dundum, a participação do Dundum, nossa, também é brilhante. Eu acho que cabe muito bem um com o outro aqui. E tem que ressaltar o Eric Doze também, que fez parte da produção dos discos também, durante um bom tempo. E, pra mim, tem uma música aqui que é um clássico dos clássicos, O Homem Estragou Tudo. Que aí mostra a grandeza e como tá preparado o Eduardo pra essas composições. Beleza, Rapa? Aí, logo em seguida, os caras fizeram o último disco do facção com essa formação, que foi esse aqui, ó. O Espetáculo do Circo dos Horrores. Se você não conhece o Facção Central, baixa aí no Spotify, entra no Spotify ou entra na sua internet. E eu aconselharia você começar pelo Versos Sangrentos. Acho que o Versos Sangrentos é um bom álbum de apresentação. E depois você vai pros duplos, certo? Aqui, esse disco, O Espetáculo dos Horrores, ele já tinha saído do Eric Doze, já do outro disco já tinha saído também. Mas ele continuou com a mesma... Até esse álbum tem mais qualidade musical do que o direto do Campo de Extermínio. Musical. Mas em letras eu acho que o direto ainda é mais forte que esse. Embora eu também goste muito desse disco. E aí, já com a direção do Dundum, né, no grupo, eles lançaram o clássico que é edição limitada, o volume 1. E tem o Dundum interpretando todas as letras que o Eduardo compôs, inclusive, lá. Beleza? Aí o Eduardo lançou esse disco aqui, Solo. E aí a coisa ficou séria porque ele puxou a composição, a ideia do facção mesmo, né? A ideia que ele sempre teve no grupo, ele puxou aqui pra carreira solo dele a fantástica fábrica de cadáver, né? Que tem Dom Corleone do Gueto, Depósitos dos Rejeitados, que virou videoclipe, Substância Venenosa, As Vozes da Estatística, Manicômio Judiciário, A Mesa de Autópsia. E aí a produção desse álbum eu não acho tão boa como a do duplo, certo? Mas foi o que deu pra fazer no momento também. O rap tem vários percursos que só quem é do rap entende. Mas eu vou te falar, as composições aqui, cada letra dá uma aula. Se você é professor aí e tá me ouvindo nesse vlog, vai buscar pra poder dar de aula o que vale a pena. Beleza? Hoje, infelizmente, muita gente tem que se defender porque tem uma letra mais social e tal. Nós não inventamos o tema social, velho. Nós vivemos nele e retratamos essa história, certo? O Eduardo, depois, em 2012, fez esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado, que foi um dos livros mais, como que eu te digo, inovadores em termos de ser abraçado pela favela. Pra mim, esse livro aqui, que é um ensaio, é o único ensaio verdadeiramente lido pela favela. A favela pegou não só o público do facção, não só o público do Eduardo, mas as pessoas mesmo, professores, militantes, pessoas interessadas no tema social, pegaram esse livro, se apropriaram dele. Era um livro vendido pelo correio, pelo site do Rap Nacional, né? Em parceria com o Eduardo. Depois, o Eduardo começou a fazer, junto com a Fátima, a venda desse livro. Então, é um livro mesmo de literatura marginal total, porque ele foi todo encabeçado, produzido e distribuído por eles, certo? Então, vale muito a pena aqui. Tem o patrocínio do Smurfs, do Revolta e do Rap Nacional, do site, aqui nessa edição de 2012. É um ensaio, uma coisa muito diferente pra se dar na periferia. E aqui, quer ver, só um trecho. Servir e ser servido não é o sentido da vida. A lógica racional da passagem pelo plano carnal não é encontrar alguém que reúna predicados para tornar-se seu servo. Tampouco esperar que alguém encontre em vocês os predicados que te faça um servo. Então, aqui tem uns pontos de vista do Eduardo sobre as coisas. Você pega como se fosse uma letra do Facção Gigantesca. Tem muita gente que acha esse livro, ou do próprio Eduardo Gigantesca, a letra dele, tem muita gente que acha esse livro muito difícil de ler e fala Pô, Fez, mas você leu tudo, o livro é difícil de ler e tal. É um livro difícil de ler, não é biografia, não é um romance, né? É um ensaio. Só que, ao mesmo tempo, não é um livro pra você ler e passar batida. É um livro pra você estudar, cara. Estudar. Você gosta do tema, então você pega ali um capítulo, lê ele inteiro, estuda o tema, marca, certo? Que é como esse livro foi feito também, no estudo, né? Aí ele vai falando aqui A violência é uma teia que liga um a um cada ser vivo do planeta, em especial os brasileiros. É a única força capaz de fazer uma aliança entre homens de diferentes níveis socioeconômicos. Meu, na moral, todo o trecho que eu pegar aqui dá pra dar uma aula também e dá pra abrir muitas mentes aí, que inclusive é o que a gente precisa fazer urgente, mano. Abrir mentes. Porque, pra gente virar vilão, tá fácil. Dentro do argumento, eu não vou separar entre esquerda e direita, isso e aquilo, mas dentro dos argumentos plantados, nas narrativas feitas por aí, daqui a pouco a gente tá vilão, porque a gente tá falando do lado social da coisa. Aí, depois, em 2000, se eu não me engano, em 16, isso mesmo, o Eduardo lança o volume 2, que também é um tijolaço aqui, ó. É um tijolaço. A Guerra Não Declarada na Visão do Favelado 2, que tem essa capa aqui muito legal, certo? Eu acho essa capa aqui fantástica. Aí já tem vários apoios, da Gringos Record, do Canal Black, da Onda Sul, a Minha Marca, do Subsolo, Hip Hop e da Literatura Marginal, que a gente pôs o logo aqui e ficou uma orgulhosa. Tem também do Smurfs, certo? Real Sul, Produção Musical e Tudo ou Mais Foto Estúdio. Eu falo dos patrocínios porque é importante, porque essa obra não foi distribuída em livrarias. Essa obra você não encontra na distribuição normal e elas estão meio esgotadas. Pra você encontrar agora é muito difícil. Então, esses patrocínios foram fundamentais pra obra ficar de pé. Beleza, Rapa? Tem um trecho aqui que é fantástico. Sem esse inconveniente pros boys, conhecimento de causa, nós, os seres invisíveis, não somos capazes de fazer uma avaliação clara e segura sobre o desempenho dos titulares dos cargos públicos. Sem esse inconveniente, bagagem cultural, não encontramos base para podermos nos fundamentar e cobrar ações e promessas de campanha. Então, sem bagagem cultural, como você vai cobrar o político? Como você vai saber argumentar? É isso que o livro traz. E o livro traz muitos outros assuntos importantíssimos. Serréis, é um livro fácil de ler? Não é um livro fácil de ler. Nenhum ensaio é fácil de ler. Tô lendo o ensaio do Gork agora, que é um ensaio complicadíssimo, russo, né? Mas, se a gente tem interesse, a gente tem que bater na tecla e entrar no assunto. Beleza, Rapa? Quero que vocês digam aí nos comentários, dê o seu like, seu jóia. Digam o que vocês acharam desse programa. Eu pretendo abordar outros caras do hip hop, como o GOG, Consciência Humana, Voz Sem Medo, os grupos que eu gosto, né? Não vou pegar esses moleques Nutella, principalmente porque não tem conteúdo. Pra mim, um cara que fala de dinheiro, fala de mulher, isso e aquilo, não tem conteúdo. Eu vou abordar o que eu gosto. A única coisa que eu posso fazer nesse vlog, como eu faço na minha carreira literária, é ser livre e fazer o que eu gosto. Então, abordar a cara só por like, eu não vou abordar. Vou abordar a gente que realmente eu me identifico, tá ligado? Ou se eu não gosto, é muito bom. Então, mesmo que eu não goste, o cara sendo muito bom. E pra vocês terem uma ideia, esse aqui, ó, o livro Sem Logo, certo? Da Naomi Klein. Já falei desse livro no vlog antes. Esse livro aqui é o que serviu de base pra estudo pra muita coisa desses livros, ó, certo? E de outros livros também que o Eduardo participou e tal, tá? Tudo marcado aqui. Também serviu de base pra mim estudar também. Tem marcação minha no livro aqui, ó, certo? Tem marcação no livro todo, minha e do Eduardo, que serviu pra mim fazer o livro de ideologia, que eu tô escrevendo um livro de ideologia há muitos anos. É um livro que fala de várias práticas ideológicas e de várias pessoas que pregaram a ideologia durante os anos e tal. Então, também serviu de base pra ele e serviu de base pra mim. Por que que eu mostrei isso? Porque é importante você ver como foi marcado o livro, foi estudado. Ó, o livro tá todo, ó, todo marcado, todo rabuscado. Não se passa por uma obra dessa você lendo como se fosse um gibi, como se fosse uma ficção, sabe? Como se você estivesse se divertindo ali, um gibi que eu falo, um gibi pra você ler quando você sai, quando você vai... Porque também tem quadrinhos que você não vai ler do inferno do Alan Moore num ônibus, entendeu? Porque você não vai entender o quadrinho, né? A não ser que você se concentre muito e não fique preocupado com o ponto que você vai descer. Mas isso que eu quero dizer, não tem como pegar essas obras do Eduardo e não analisar, beleza? Então, se vocês têm interesse aí, ó, se informem sobre a obra do cara, porque além dos grupos, ele continua a carreira solo e ainda tá fazendo essa grande obra literária pra vocês se dedicarem, beleza, rapaz? Deixem seus comentários aí se vocês curtiram. Tamo junto, é nóis.